Fala galera do canal Raul no Cassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um filme que venceu o Festival de Cannes, o maior festival do cinema. Vamos falar de Titã, um filme que lembra muito os filmes do grande cineasta David Cronenberg. Se você é uma nova estrela e caiu de paraquedas no nosso canal, faça parte do nosso elenco e se inscreva. É fácil, rápido, o botão vermelhinho abaixo. Titã tem a direção de Julia do Cornô, uma diretora que já fez filmes como o Raw, que é um filme muito bom sobre canibalismo e ela mostra que ela gosta muito de trabalhar com o corporal. Os filmes dela tem pouco diálogo e muitas cenas corporal e grandes atrizes. Nesse filme vai contar a história de uma dançarina que é interpretada por Agatha Rosselli. Agatha Rosselli está muito bem nesse filme, apesar de ela ser uma atriz novata, ela se destaca muito aqui. Ela é muito visceral nas atuações corporais e ela tem uma transformação à la Christian Bale, daquele jeito que ele começa o filme de uma maneira e termina de outra totalmente diferente. Já nas primeiras cenas tem uma cena muito sexy e muito divertida, que é ela em cima de um carro, porque ela é uma dançarina de showroom ali e ela fazendo ali uma dança bem sensual e é uma cena linda. A fotografia desse filme é impecável. E a história se passa na vida de Alexa, que é essa garota que faz essas danças e tem a sua vida um pouco diferente e alguns motivos leva ela a começar a cometer atos criminosos e violentos e acaba se perdendo. Nesse contexto ela vai encontrar um outro cara interpretado por Vicente Lindon, que é um bombeiro que perdeu o seu filho, o seu filho tinha se perdido e agora ele reencontra o filho dele. Mas será que é o filho dele? Existem algumas coisas ali na história que é muito diferente. Eu lembrei de Crash Estranhos Prazeres na hora, principalmente quando a Alexa fica grávida e a gravidez dela é um tanto quanto estranha. O filme venceu o festival de Cannes, mas teve muita gente que saiu do filme logo no começo por não aguentar algumas cenas que são pesadas no filme. O filme vai mostrar assassinatos, vai mostrar conteúdos sexuais, então tirem as crianças da sala para assistir Titã. E o filme com certeza vai concorrer ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira e tem grandes chances de ganhar. E eu não sei como a Agatha Rosselli não ganhou como melhor atriz em Cannes, mas ela pode aparecer como melhor atriz no Oscar. Vamos esperar para ver se tem uma indicação da Agatha. Ela está muito bem. E para quem não conhecia a diretora Júlia do Cornô, assista ao Titã e já assista ao Ró, que o Ró também é muito bom. Em breve farei uma resenha sobre ele. E se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo desse canal, já se inscreva nesse canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo.